Ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista Ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista Vai no salão, academia, malhação, esteticita e o personal pra chamar atenção no verão Dessa menina vira e fã, bebe o uísque a noite toda, dança na ter de manhã Vai no shopping de top, só desfila de iBan, iBot, curte o som, fã de pagode, ainda tem o carro esporte Pique de artista, é muito linda, ela é top, ela é top Ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista Vai mulher, não para não, que vai mulher, não para não Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai mulher, não para não, vai mulher, não para não Vai descendo até o chão, descendo e subindo e vai até o chão Ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha, só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista Vai no salão, academia, malhação Esteticista e um personal pra chamar atenção no verão Dança menina, vira fã Bebe um uísque a noite toda, dança na ter de manhã Vai no shopping de cop, só desfira de águão Ipode, puja o sol, ponte o pagode, ainda tem um carres forte Pique de artista é muito linda, ela é top, ela é top Ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha Só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, adora roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela é patricinha, e ela é patricinha Só quer roupa de marca, tá na noite, tá na pista E ela vai, e ela vai, ela vai Vai mulher, não para não Vai descendo até o chão Vai mulher, não para não Descendo e subindo e vai até o chão Vai mulher, não para não Vai mulher, não para não Vai danada Vem com ele esse fio Tô na pista, 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 patricinha Ela é Patricinha DJ Joseph A festa é toda sua